Ai, cara... Fala, pessoal, beleza? Começaram mais um vídeo e, mais uma vez, eu não estou de farda, né, fardado ao trabalho, porque hoje é sabadão e eu tô aqui pra desenrolar algumas coisas, porque estamos com uma fila gigantesca e achar mão de obra pra essa área tá complicado. A gente tem muito serviço, muito trabalho e olha que é sem divulgação. A divulgação é só YouTube, eu não divulgo em lugar nenhum mais YouTube e, lógico, as mídias sociais. Imagina se tivesse divulgação, coisa que eu fazia com alguns parceiros do ano passado. Enfim, estamos lotados, então eu tô vindo aqui pra resolver alguns problemas de final de semana. Sábado, domingo, desde a virada do ano eu tô vindo todo... tô trabalhando todo dia. Lógico que não todo dia, um dia ou outro eu não trabalho, né, fico em casa, no domingo que eu digo, no sábado, mas, grande geral, eu tô trabalhando. Eu nem ia filmar quando eu venho, assim, no sábado ou no domingo, eu não gosto nem de filmar, porque enrola muito, né, e eu venho justamente pra desenrolar as coisas. Mas eu comecei a mexer em equipamento aqui, que já passou por uma assistência e tá um tempo aqui parado, mas é um equipamento diferenciado. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvidas sobre esse tipo de equipamento. Eu vou tentar sanar as dúvidas baseando nos erros que estão dando nesse equipamento aqui. Tá, então vamos lá. É uma chapa de ferro com cooler. Não, brincadeira, é um all-in-one, tá? All-in-one da Acer. Olha aqui que modelinho. Deixa eu ver se eu posso pendurar ele aqui. Posso que é... Tá bem seguro. Tá bem seguro, tá? Não, é emendado aqui. Posso fazer isso aqui, ó. Ó, aí vai e quebra, né? Eu tampando bem o modelo dele, ó. Um Aspire Z24 All-in-One, ele vem com uma MX, uma placa de vídeo MX, se não me engano. Bem bonitão, né? Bem bonitão mesmo. Eu gosto desse tipo de modelo aqui. De verdade, eu gosto. Vamos tentar ligar. Eu já tirei aqui o HD. Eu nem ia filmar, como eu estava dizendo, né? Mas vamos lá. Vai que resolve isso aqui. Vai que dá certo, né? Vamos ver se vai sair isso aqui ou não. Já tirei HD, tirei Drive CD, tirei a controladora de HD e Drive CD, né? Além do que, tem BIOS aqui também. Eu pensei agora. Então, tem uma BIOS aqui. Essa BIOS aqui pode ser... Ó, tem uma BIOS aqui. Não, BIOS não é não. Achei que era BIOS. Não é essa. Acho que eu posso ligar sem ela. Não vou arriscar não. Deixa eu ligar ela. Colocar ela aqui de novo, né? Ela fica ligada aqui com uma proteção. Tá? Eu vou ter que desmontar todo ele pra ver o que tá acontecendo aqui. Vou mostrar pra vocês antes. Pera aí. Olha aí. Tá com energia já. Botão power é aqui. Deixa eu levantar ele e mostrar pra vocês, ó. Vou ligar. Ligou. Fatiou. Passou. Fatiou. Passou. Boa, 06. Boa, garota. É isso aí. Ó, veja bem. A tela, ela tá piscando. Talvez por conta da frequência da gravação junto com a tela, fica um pouco estranho. Mas, veja bem, ó. Tá vendo a tela? Estorce aí, ó. E isso aqui é cronometrado. Bizarro, né? É cronometrado. A cada 6 segundos, 6.3 segundos, 6.6 segundos. É lógico que o atraso é meu, né? Esse atraso de milésimos aí. A cada 6.3, 6.7 segundos isso acontece. Bizarro. É toda a tela, tá? E ela congela, de fato. Ela distorce. Ó, distorceu. Congelar. Agora eu tô ouvindo até um barulho aqui com ele desmontado. Mas, vamos lá. Vou analisar ainda. Ela congela a tela. Ó, o equipamento continuou funcionando. Ou seja, dificilmente vai ser uma coisa relacionada à placa de vídeo. É mais fácil ter um defeito na tela que na conexão da tela, né? Essa tela aqui, se não me engano, é touch ainda, touch screen. Tentei ligar no HDMI, mas não funcionou. Ah, tem dois HDMI, vou tentar em outro agora. Pra só ver o sistema, se o sistema continuou funcionando. Mas eu vi isso através do próprio sistema. Ele tava com o HD. Na hora que eu entro no Windows lá, eu vou digitar alguma coisa. Como ele tem alguns segundos que ele funciona, eu entro no bloco de notas. Na verdade, ele tá com senha, tá? Mas eu vou tentar digitar a senha, por exemplo. Eu digito dois números. Aí, na hora que ele trava, eu digito mais dois. Na hora que a tela volta, ele tá com os dois aparecendo. Então, o problema aparece, já tá lá. Tipo, não aparece depois de destravar. Então, o problema é na tela, certo? Eu vou desligar aqui. Eu vou desmontar ele aqui e vamos ver. Primeira coisa, né? Primeira coisa. Mexer aqui, tá? Vou mexer aqui. Eu vou checar esse barulho também agora que eu tô com ela desmontada. Pessoal, ele tá fazendo realmente um barulho bem aqui, ó. Aqui embaixo, né? Certamente. E aqui a parte da tela, ele esquenta um pouco, tá? Então, eu vou ter que desmontar todo o equipamento pra poder testar. Tem uma borrachinha fora do lugar aqui, ó. Por que que tá assim? É porque eu peguei a câmera de novo pra filmar. Porque esse equipamento foi mexido, tá? Ele tem uns parafusos aqui, ó. Ele tem uns parafusos, tá vendo? Esses buracos aí são de parafusos. Tava tudo faltando. Além do que, esse parafuso aqui, eles têm marcações. Eu tirei a maioria, né? Tem marcação. Igual isso aqui, ó. Tá vendo que já tá sem marcação? Porque já foi mexido. Tá? Todos têm marcação. Tá? Pra mostrar o ponto que tava ligado. Aí, ó. Foi mexido. A minha sorte, isso aqui, certamente, olha. Eu falei besteira. Essa eu procurei na internet. Tem placa de vídeo de alguns. Né? Então, esse aqui não tem. Tá vendo? Ele só tem o processador. O vídeo é integrado no processador. Pra minha sorte, né? Porque a gente, as pessoas esquentam as coisas aí sem critério. Pra ter visto isso aqui. Né? Ó, tem um chip de vídeo. Vamos esquentar. Né? E detonar o equipamento. Aí, já começa o desânimo, né? Tá? Um pouco desencaixado. Mas, óbvio que não vai ser isso aqui. Eu tenho certeza absoluta. Porque já mexeram, né? Então. Mas, olha essa marca aqui, ó. Isso aqui não foi eu. Olha aí. Tentaram abrir. Eu não sei se conseguiram abrir, né? Porque esse parafuso aqui já não tem marcação. Mas, deixa eu tentar ver se tem marca de chave. É. Aparentemente, não. Acho que não conseguiram chegar a esse ponto. Porque dá um puta trabalho. Chegar nesse ponto aqui. Desmontar tudo. Ó, dando parafuso. Aqui desse lado. Desse lado. E aqui, ó. Desse lado. Tá vendo? Muito trabalho. Além do que, ó. A chapona ali. Já coloquei ela no chão. Ó. Isso é só chapa, tá? Só metal ali. E bem duro, inclusive. Bem pesado. O puller fica acoplado nela. Mas, tentaram forçar, né? Ó. Um desnível aqui. Forçaram isso aqui. Vamos tirar essa parte agora para ver também. Olha aí como é que é uma tela. Eu não sei que circuito que é esse. Se é... É... Aquela super LED. LED. Mas, normalmente, é assim, ó. Tá vendo aqui, ó. Isso aqui dá a linha XY da tela. O circuito eletrônico é esse, né? Certo? O circuito eletrônico. Todo aqui. Dá os controladores, né? Para cada setor da tela. Além do próprio LED. Da alimentação do LED. Tá? E a comunicação. Tanto lógica quanto de alimentação. É através desse circuito aqui. Tomem bastante cuidado. Ele é sensível. Mas, não tanto ao manuseio. Não posso torcer, né? Assim, igual eu tô fazendo isso aqui. Ó. Isso aqui é o movimento dele normal, né? O movimento, ele vem, inclusive, reto de fábrica. Aí, é embutido e dobra. Aqui, eu vi ele fazendo barulho bem aqui. É assim que eu tenho que tomar... Tenho que olhar. Eu já olhei. Examinei aqui. Aparentemente, tá ok. Por que isso aqui, tela, não tem conserto? Quando dá problema. Porque, olha isso aqui. Isso aqui é um plástico, né, gente? Soldado. Aqui na placa. Então, isso aqui, não tem como soldar de novo. Isso aqui é uma vez só. É só na fábrica e não tem ferramental que vale a pena trocar isso aqui. Aparentemente, não tem nenhum problema. Pode ser aqui? Sim. Pode ser nessa parte. Pera aí que eu tava grudando o adesivinho de toda vez. Deixa eu ver. Pode ser isso aqui, ó. Pode ser a comunicação desse cabo aqui, ó. Pode ter rompido lá dentro. Por que isso aqui normalmente estraga, gente? A tela, ela tem uma... A alimentação da tela é o que mais consome, né? Em notebook ou ao em humano. Então, é natural que tenha uma transferência, né? A energia é transferida, a parte lógica, mas principalmente energia. E essa transferência, ela se transforma em calor. E esse calor esquenta isso aqui. Faz com que essa comunicação aqui esquente. E no que esquenta é um plástico, né? Como eu gosto de dizer, é um prástico. Prástico derrete, né? Estraga. É normal, tá? É projetado pra não acontecer. Mas de vários produtos iguais que são fabricados, é lógico que alguns tem um azar. Eu vou dar uma olhada aqui agora. Já mostrei pra vocês. Eu vou examinar. E, nossa, testar isso aí que é o mais difícil, gente. Porque desmontei tudo. Vocês viram. Pra fazer funcional, tem que ligar tudo de novo. Aí, ligar só aqui não pode, né? Porque senão pode dar algum mau contato, né? E queimar a placa, por exemplo. Então, tem que montar quase tudo. Ou colocar alguma manta aqui, né? Pra proteger. Enfim, é um trabalhinho, tá? É um trabalhinho legal. Até que não deu tanto trabalho ligar, não. Pra ser bem sincero, achei que ia dar mais trabalho. Mas paninha aqui resolveu. Só que o barulho continuou. Eu nem tô vendo a tela, eu sei que tá ligado. Bom, vou tentar, né? Vamos ver aqui. Eu queria mostrar pra vocês o barulho acontecendo. Agora eu vou ter que mexer, vou usar as duas mãos, né? Eu tenho que tomar muito cuidado. Olha o jeito que tá aqui, então. E outra, né? Não é que esse negócio queima de vez. A tela queima de vez na minha mão. Ainda tem esse problema. E outra opção que eu tenho também é já. Ó, eu tenho o número de série da tela. Agora eu consegui acessar. Ver se eu encontro essa tela. Mas é impossível, gente. É impossível acessar essa tela aqui. Mas vamos ver aqui o que eu faço. Galera, quando eu digo que não tem como fazer orçamento à distância. Tem gente que liga aqui e fala assim. Ah, eu tenho um notebook. Deu o rostro 15 polegados. A tela quebrou. Quanto que é a tela? A gente não passa valor. Porque o fabricante de qualquer placa, ele não estipula. Aquele número que eu mostrei agora pra vocês, não vem no manual. Se eu ligar, ó, alô, é o dono da Adel? É. Qual que é a tela do notebook tal? Nem ele deve saber. Não tô lembrado, não. Tá? E ele não passa. Mesmo que eu soubesse, eles não passam essa informação. Tô dizendo isso porque vocês viram o número. Deixa eu te mostrar aqui como é que funciona a busca de tela. Pra uma assistência. Presta atenção. Eu mexi algumas coisinhas. Eu não desisti ainda. Eu só tô me precavendo. Eu tô adiantando os passos. Que se não der certo ali. Se eu encontro essa tela. Dúvida que eu vou encontrar. Mas eu tô precavendo aqui. Vejo o que que eu posso fazer se eu não conseguir reparar. Depois que eu terminei o outro pedaço ali. Do vídeo. Eu sei lá. Eu tentei 5 minutos ali mexer. Mas não resolveu. Continuou com mau contato. Com barulho que tá acontecendo. Deixa eu mostrar como é que funciona a busca de tela agora. Esse é o modelo da tela, né? LM238WF5. Vamos lá. Agora eu vou vir aqui e vou pesquisar essa tela, tá? LM238W. Ó. Olha o tanto que já aparece. O cara fala assim. Ah, minha tela é de 23.8 polegadas. Isso eu sei. Quanto que é? Olha a quantidade que já apareceu. E o SSA1 faz diferença também. Então, vamos lá. W, F, ó. Tem F2, F5. Ó, seria essa aqui, né? Mas tem F2, SS, F1. Como é que eu sei essa informação? Só desmontando. Eu tive que fazer aquilo tudo ali, ó. Pra chegar aonde eu tô agora. Porque só por telefone, ou só bater o olho, não tinha como. Beleza. Aí eu venho aqui e vou continuar. F5, traço. Ó, a da F5, quanto que tem? SSA1, SSA3. Getúlio, mas é tudo igual. Vai dar certo. Tem chance de dar certo. Realmente, tem chance de dar certo. Se eu pegar uma SSA3, SSA1, tem chance de dar certo. Gente, o que tá aparecendo aqui é porque existe, tá? É porque já rolou pesquisa e existem esses modelos. Então, até foi disponibilizado já na China, alguma coisa assim. Então, o que tá aparecendo aqui é porque existe. Não acha? Mas existe. Então, pode até funcionar. Só que pode acontecer de ser uma tela que um modelo, vamos supor, SSA1 é o modelo fosco de 1080p. SSA3 é o modelo cristal de 1080p. SSA2, ela não é 1080p, mas é fosca. Entende? A quantidade de variação que existe nisso. Vamos lá. Vamos pesquisar aqui, ó. Aí fala, fabricante LG. Aqui não é, ó. Aqui vamos ver no AliExpress. Aqui no Brasil, ó. Já esquece, ó. No Brasil já não tem Alibaba, eBay. Alibaba, né? Sei lá como é que pronuncia. Ó, aqui já tem, ó. Essa mesmo, Romão. Quer dizer, não sei, né? Tá aqui, né? SSA1. Valor. 300 a 437 dólares. Só que aí, com touch, ó. Com touch. Sem touch e com touch. Com touch, aí deve ser mais caro. Aí já é outro problema, né? Assim, beleza. Já encontrei. Excelente. Tá? Tem a tela. Só porque importar a tela, gente, é complicado, viu? Porque depois que chega no Brasil, no AliExpress, você pode cancelar até o momento que tá... Você pode cancelar? Não. Você pode abrir uma disputa pra ser analisado pelo pessoal do AliExpress. É tipo mercado livre, só que ainda sem tantas vantagens. Sem tantas vantagens. O mercado livre tem mais vantagens. Então, aí, depois, enquanto tá em trâmite, você pode abrir uma disputa e tem chance de você ganhar. Grande chance, inclusive. Depois que a tela chega, filhão, pode vir quebrada, pode vir detonada, você não pega o seu dinheiro de volta. Pra pegar, você tem que fazer um cashback, né? No banco, preencher o formulário, enfim, é uma burocracia tremenda e, inclusive, eu acho que, dependendo do caso, pode ser considerado até fraude. Eu não sei, tá? Dependendo do caso, eu acho que pode ser considerado fraude. Então, não dá pra ter uma noção, né? Mas, ok, até que é barato. Até que eu achei que fosse mais caro. Mas, aí, já importar isso aqui seria bem, mas, bem complicado. Certo? Bom, agora sim. Vou voltar lá, tá? Só pra vocês terem uma noção de como funciona a questão de peça. Isso é pra tudo, gente. Tudo, 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 tudo. Vou voltar lá e ver se eu consigo consertar aquela placa ali, né? A tela, aquela tela. Complementando, só a questão da tela, só o frete dela é mais 500 reais, tá? Então, ficaria mil reais, praticamente, né? Sem tributação. Mas, vamos lá. Uma coisa que eu descobri aqui já. Barulho. Continua, tá vendo? Porque, e aqui, ó. Esse componente aqui, ele tá pegando fogo. Puta vida! No momento do barulho. Tá? Então, o que acontece? Ele tá funcionando. Aí, eu consigo colocar o dedo, ó. Em 3 segundos, esse aqui pega fogo, tá? Pega fogo, certo? Então, o circuito tá bonitinho, né? Pode ser o componente, mas também eu acho que vai ser difícil encontrar ele. Talvez encontre em outra tela, mas tem que desmontar toda a tela pra saber, né? De qualquer outra tela, coisa que eu não tenho aqui. Tinha que ser pelo menos uma de 23.8, tá? Da LG também. E ver o componente. Mas, eu vou analisar aqui o circuito. Vai que é algum componente que tá gerando esse curto, né? A bobina ali, ela tá até, tipo, feiosa, né? Que tá passando toda a corrente. Tá? Pode ser um LED também. Pode ser um LED, é. Pode ser um LED da tela que tá gerando curto. É, uma infinidade de coisas, tá? Mas, aqui, eu já vi que ele tava esquentando pra pegar fogo só no momento que faz o barulho. Ou seja, entra em curto, ele responde dessa forma. Um jeito de mostrar pra vocês como é que ele tá pegando fogo. Joguei álcool isopropílico aí em cima. Vamos ligar o equipamento. Já ligou. Joguei bastante álcool. Ele começa a secar, quer ver? Começou lá. Tá vendo aí, ó? Tem muito álcool, né? Secando, tá vendo? No momento do barulho, ele esquenta. Vaporou. E o resto do circuito tá ok, né? Ainda tem álcool, mas em cima dele... Se quer a gente pegar fogo. Eu duvido seja o componente, tá? Duvido muito seja o componente aqui. Algum PWM que faz chaveamento, alguma coisa assim. Eu fiz a medição que é ao redor desses componentes, ao redor dele. Nos componentes ao redor dele, mas não encontrei nada. Lembrando, não tem esquema, não tem datasheet, não tem absolutamente nada sobre isso. Bom, eu joguei o álcool, na verdade, pra ver o nome dele, que eu não tava conseguindo enxergar. Certo? Vamos lá. Eu vou atrás do componente, ver o que ele faz, ver se eu encontro o datasheet dele. Se eu encontro ele, duvido que eu vou encontrar, mas... Vamos lá. Coisas que eu já fiz aqui pra tentar achar. No próprio teste que eu fiz com vocês, do álcool, ele esquenta desse lado de cá, né? Esquenta de cá, ó. Vai esquentar aqui e vai esquentando o resto. Ou seja, esse lado aqui é o lado do problema. Seja dentro dele, ou seja no circuito que vai até ele. E tinha esse resistor aqui que tava torto, né? Tirei ele. Tá mal soldado aí, feioso, porque eu ressoldei já. Tirei ele pra ver se tinha alguma alteração. E ele também, aparentemente, tá ok. Na medição aqui, tá ok. Problemas isso aqui, gente. Duas coisas que podem estar acontecendo, que podem estar causando esse problema. Primeiro, o LED com defeito, tá? Não é aqui o circuito. Esse aqui tá intacto. O LED com defeito, ou o próprio PWM. Não encontrei informação sobre ele, pra que que ele serve. Ele deve liberar pulso, né? De algum gate aí, pra poder funcionar. Ou dentro dele já é o gate, já é o pulso, já é tudo. Já é um PWM com os MOSFETs embutidos dentro dele. Pode acontecer também, pode ter. Eu encontrei ele pra comprar. Pusseu R$9,00, é baratinho. Lógico que só lá fora, né? Só na AliExpress, só direto da China. Agora vem a questão. Importar é barato? Ok? Não vou nem falar sobre o valor. Vale a pena pedir. A questão é o tempo. É o tempo que eu vou demorar. Que vai demorar pra chegar. E aí, eu tenho que falar pro cliente isso. Ele certamente deve aceitar. Mas depois chega a peça. E ainda assim, o equipamento não é esse o problema. É no LED, é interno. E aí? O que é que eu faço? Pode ser alguma coisa de circuito? Pode. Alguma outra coisa? Sim. Mas tudo que eu medir aqui tá ok. Tudo que eu medir tá ok. Então por que eu acho que pode ser LED? O que não me coloca a garantia, a certeza que é LED, porque a imagem distorce. Se fosse questão de brilho, alguma coisa assim. Se bem que o LED em curto, ele pode causar várias coisas. Então, de verdade, eu não sei. Eu não sei. E uma coisa que... O tempo, né? Olha os pequenos detalhes. O tempo que acontece isso. É de 6 em 6. Eu vou arredondar pra 6 em 6 segundos, igual eu falei. 6.3, é de 6 segundos. De 6 em 6 segundos, ele tenta estartar. Então o que acontece? Ele tenta estartar, não consegue. Tenta de novo, não consegue. Tenta de novo, não consegue. Isso, normalmente, o PWM tá mandando sinal. Opa, quero entrar, quero acessar, quero ir lá e liberar a tensão. Não consegue. Por quê? Porque lá na frente tem uma coisa que tá barrando isso aqui. Pode ser algo do circuito? Pode. Mas pelo que eu medi aqui, duvido muito. Pode ser o PWM que não tá conseguindo fazer isso? Pode. Também. Mas aí é um pouco mais difícil. Mas pode ser. Agora eu não sei. O que eu faço aqui? Eu vou decidir. De toda forma, eu vou deixar isso aqui pra um próximo... Gente, eu tô fazendo o seguinte. Eu tô fazendo o vídeo hoje. Aí na outra semana eu libero o outro vídeo. Se eu não liberei, é porque ainda não tá pronto. Ou sei lá, agora isso aqui. Se eu for importar a peça, ainda não chegou. Ou então não deu certo. Ou o cliente não aceitou esperar. Enfim. Mas eu tô tentando fazer... Ah, hoje é a primeira parte? Semana que vem é a segunda parte. Eu vou deixar isso aqui pra segunda parte. Tá? Porque já foi um vídeo longo. Mas deu pra entender tudo, né? Sobre isso aqui. Vamos lá. Eu vou meio que montar mais ou menos. Porque eu já vou pedir a peça, pra falar bem a verdade. Puxa R$9. Já pede logo isso aí. Antes mesmo de falar pro cliente. Se o cliente não aceitar, beleza. Eu fico com a peça. Uma hora ou outra, acabo usando. Vai saber. E... Enfim, né? Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta. Deixa o like. Isso fortalece demais. Continuar produzindo conteúdo. Muito... Ah, se liga. Por quê? Não é porque o meu vídeo tá aparecendo como recomendação pra você que você é inscrito. Tá? Às vezes o YouTube já desinscreveu você, mas ainda aparece nos meus vídeos. Confere a inscrição. Confere. E também, se você quer enviar equipamentos, acessa o site. É o primeiro link na descrição desse vídeo. Escolhe a unidade. Fala com a atendente virtual e você vai receber as informações pra poder trazer ou enviar equipamentos. Certo? E mais uma coisa. Tem na área de membros, tá? Alguns vídeos exclusivos. Inclusive, eu vou passar alguma coisa. Uma coisa sobre esse procedimento aqui que eu acabei de fazer aqui pra área de membros. Certinho? Valeu. Tomara que tenha um próximo vídeo. Um, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí